Todo dia eu to stawning Renovei meu clipe ontem To fazendo tanto money Money, money, money E você ta vestido de vans Mas sou psicólogo pra você de vã Que você se deita e respeita Fazendo uma rima repleta de rima Então agora mano que vã Porque minha rima não é sã E cê não consegue agora eu falo que hã Cê não faz verso então agora sem coração Eu te mato sempre busca lá do meu croissant E cê não consegue aqui que cê tá distante Fazendo verso o Manapolo já citou o Santi E eu santifico minhas rima E o Santi ficou pra mostrar como é que te ensina Tudo bem, mas acho que você ta revestido Porque você falou que de vãs eu to vestido Mas você não entendeu qual que é do fundamento Investido ou revestido eu trago investimento Mas calma que a ideia que eu trago pra você Não importa que se eu to de vãs porque eu te dou trabalho Tô de vãs, tô de carro Contra mim cê não é palio, tá tranquilo Uouuuu Pra você entender que aqui eu vim tranquilo Porque irmão, você falou de sã, cabeça de bagre Cê é Daniel San, Black é o mestre Miyagi Uouuuu Ae família, muito barulho pro primeiro round Uouuuu Ae, quem gostou das imãs do Mota faz muito barulho Uouuuu Barulhos, barulhos pro Black Uouuuu Deu Black 1 a 0 em quebrada Vamos lá, tudo que vai Volta Geral levanta a mão É rapaziada final, vamo fazer barulho Levanta a mão todo mundo segue Ah 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 Geral levanta a mão Geral levanta a mão Eu vou ensino, entra errado Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano as minis sentiça ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, senti saladão No primeiro você disse que era meu psicólogo Mas acho que isso é uma falsa analogia Você não é análogo do seu próprio diálogo Então pra sua rima é uma psicoterapia Você nem entende nada do que você fala no beat Até porque sua rima não tem a sabedoria Nem se você fosse o Salomão Nesse caso, aqui você vai perder pra sua própria naumanlia Mas calma, que você até falou de várias fitas Eu não sou BK, deixa o seu, castelo e ruína Porque você não tem ideologia Você só não se garante que suas rimas já passou da garantia Demorou, demorou, foi foda Eu já passei no psicólogo, isso também não nego Porque eu virei um super-herói quando venci meu super-ego E o super-ego agora não adota É o super-ego, você é um weed, ota Entendeu que essa rima agora você anota Fazendo bagulho hoje que você denota Porque mano, eu faço minha rima, não é carnaval Mas certeza que zero é sua nota Falou de psicologia, faço uma rima Agora que revida ou replica Você não consegue minha rima, você triplica Porque os meus versos nem Freud explica É isso rapazinha Terceiro! 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 Último grito da noite Lembrando que o campeão vai ganhar um beat de fogo Levanta a mão, levanta a mão Tradição! 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 Levanta! Levanta! E aí? Vamos puxar, vamos puxar então os fios! Vamos! Batalha dos estudantes, minha favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! A batalha dos estudantes, minha favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! Tô brincando, tô brincando Fazendo minha rima, agora você não viu Porque tipo Freud, agora não explica Porque de rap eu enchi o meu barril Tô brincando então agora, mano Que eu faço minha rima, então agora num boom clap Lembra meu truta logo da guia Você fala, pai, eu queria ser um rapper Mas não é, faço minha rima então Agora eu falo, não salme, não salve Quando um salve que é tipo com um eco atentado na palme Vai querendo te desmerecer, você é bom, mas Essa rima do pai aí foi patética Pois se eu sou pai, eu sou filho, eu tenho dor Mas pelo visto ele não tá na genética Já que sua rima é cibernética Você falou de psicólogo, só que essa é uma analogia Você é como visitar uma casa que você não conhece E querer julgar sua sabedoria Então ao mesmo tempo trouxe outra conclusão Não é querendo desmerecer a sua visão Eu não quero aqui trazer explicação Sou eu que sou clichão Você que não tem poder de absorção Tipo uma casa vazia, uma canção infantil Faço o meu verso agora que você não viu Sua mente é uma cachola, na verdade é uma casa Mas eu sei que essa casa não tem nada Só que você falou de caixa agora Contra o Black Lack rimando Infelizmente você já era Aqui não é caixa, você morre agora Aqui não tem Pandora, você não se empodera Não, você não rima nada Então com certeza que pra mim você é menino Falou que sua rima nem Freud explica Não vim explicar, isso é batalha e no tribunal com destino Não é Pandora Faço minha rima, você não entendeu Na verdade sou crento, zabe a caixa de Pandora E no final de tudo com ela eu matei os eus E você não entendeu? Fazendo a rima agora eu explico Por isso mesmo eu ataco as presidências E aqui na batalha eu acabo com mais um mito Só que você falou de nota Nesse caso aqui você fica de pranto Nesse caso é nota, rima, você anota Você é gabarito, só que sem se gaba tanto Calma, com certeza camarada Você é ineficaz, você não é Zeus Você é Poseidon Trouxe a rima, trouxe água Só que você não tem gás Na verdade eu sou Galbathorix Faço minha rima que eu tenho dom O Galbathorix acabar com seu tórax Porque eu não sou nova era, eu sou Eragon Você não entende o que eu faço Agora você que chega no tom Porque o mota tá cuspindo fogo Não é Eragon Você era bom? Então tá tudo bem, eu sigo e uso QI Volta pro tempo que você era campeão Você não era Gon, mas você era MC Então tá tudo bem que isso daqui não é New Era Até porque camarada, você tá ultrapassado Aqui você é mota e você falou de nota Aqui no caso, só que eu sou black Você é mota, motafado Nossa Não é verdade que eu me gabo não Faço minha rima então eu vou além Porque se canta xé então Agora xé comigo Porque você ouve nota Fafá de Belém Cê nem entendeu meu mano Faço minha rima agora nesse free Porque hoje você sai de ré Porque era só o que te faltava ficar com mimimi Ok Fafá de Belém Belém de Fafá Cê não manda bem Tá na hora de parar Caripetado camarada Porque eu sou bem raciocinado Aqui o black faz a rima e não é rea integra Eu não rea integra Te deixo desintegrado Rapaziada na moral Sempre foi nosso sonho Mano que ver isso aqui Hoje foi lindo Todo mundo ficou até o final Muito obrigado Ae Por ordem de rima certo Magulha é a final Agora mil grau mano É isso Quem gostou das rimas do mota Faz muito barulho Barulhos barulhos pro black Vocês tão ligado né Tá bom já bate Black é o grande campeão da noite Rapaziada